Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog. Hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro, quase 9 horas da manhã. Estamos saindo daqui a pouquinho pra Macaé, lá no Shopping Plaza, onde a gente vai fazer algumas comprinhas de roupa pra mim e pra Giovana, que a gente tá precisando também. Meu esposo, eu creio que vai comprar alguma coisa também pra ele, não sei. E vocês vão acompanhar tudo com a gente, tá? Tô até um pouco cansada, gente, porque tá sendo uma correria esses últimos... De ontem pra hoje, né? Os últimos dois vídeos que saíram aqui no canal, que foi o das compras da Havan, né? As primeiras comprinhas pra Casa Nova na Havan e das compras do mês no Atacadão e no J. Pavane foram gravados ontem. Então a gente saiu daqui cedo, foi lá na Havan fazer essas compras. Depois fomos em Macaé fazer as compras de supermercado. Quando eu cheguei, eu ainda fui gravar, né? Mostrando as comprinhas pra vocês. Fui editar vídeo, colocar no canal. Então eu fui dormir, já era mais de 10h30 da noite, só que eu tô com um pouco de insônia por conta da ansiedade. Eu acabei acordando 5 horas da manhã e tô com a cabeça até um pouco pesada. E agora a gente vai lá em Macaé fazer essas compras e vocês vão acompanhar com a gente, tá? Não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito e ativa o sininho de notificações na opção todas pra você não perder os próximos vídeos. Compartilha com as amigas, chama mais gente pro canal e deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? E aí E aí Mostra de novo. Mostra sua roupa. Bota aí pra gente ver como é que fica. Vira como é que fica. Como é que fica? Mostra pra gente. Olha, gente, que coisa linda. E o vestido? Mostra pro papai. Mostra como é que fica. Olha, gente, que lindeza. Que lindo. Olha, gente, que coisa linda. Experimentando o vestido. Tô um pouco grande, sabe? Mas é dois anos. Mas está muito linda, sabe, gente? Coisa mais gostosa desse mundo. Olha, gente. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Compramos só lá as nossas comprinhas e aí fomos na praça de alimentação fazer um lanche e chegamos aqui já era três e pouca da tarde. Então eu vou mostrar as comprinhas pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Então vamos lá, gente. Vou começar com as comprinhas da Giovana, tá? Primeiro item A. Lembrando que esses preços que eu vou falar pra vocês são os preços normais das roupas, tá? Mas no nosso caso eles ofereceram lá um cartão pra gente que ia ter desconto na primeira compra, então a gente fez o cartão pra poder ter esse desconto e acabou que a gente teve um desconto de R$121,00 no valor total das nossas compras, tá? Então, mas eu vou falar o preço normal aqui pra vocês. Então, uma é essa blusinha aqui. Tamanho 4 anos. Ela foi R$16,00, estava na promoção. Aí compramos esse pijaminha aqui do Mundo Bita, tamanho 2 anos, é a blusinha de manguinha com desenho aqui do Mundo Bita. A gente faz a farra, tá escrito aqui embaixo, e aí vem esse shortinho aqui. Tamanho 2 anos, esse aqui, gente, também estava na promoção de R$60,00 por R$30,00. Esse que eu falei com vocês que foi R$16,00, o preço normal estava R$36,00 e a gente pagou R$16,00. Aí compramos essa jardineira aqui, gente, olha que gracinha. Ó, muito lindinha. Tamanho 2 anos também, que é o tamanho que Giovana está usando agora. Comprei pra ela já usar agora. Comprei pra ela já usar agora, já está certinho nela. Esse aqui foi R$90,00. Mas esse não estava na promoção. Aí compramos esse vestido também tamanho 2 anos. Branquinho. Ele tem esses detalhes aqui na frente, ó. Acho que é lese, né, que chama? Não sei, gente, eu acho que é. E aqui embaixo também tem uma barra, tá vendo? Como ele é branco, às vezes está um pouco difícil pra ver, ó. Mas muito lindinho, ó. Esse aqui foi R$130,00. Aí comprei, gente, uma calça legging pra ela, ó. Basiquinha, um rosa assim meio neon. Pra usar em casa, ela tem algumas legging estampadas. Aí eu queria lisa pra ela usar com blusinha, que geralmente blusa, acaba que a gente compra muita blusa estampada também. Aí comprei essa calcinha legging pra usar em casa mesmo, no parquinho, aqui perto de casa. Esse aqui foi tamanho 3, tá? Porque só tinha 1 e 3 anos, os tamanhos. Não tinha 2. Essa aqui foi R$30,00. Aí comprei esse vestidinho aqui, ó. Estampadinho. Que a gente mostrou no vídeo ela colocando. Ó, ele tem um babado aqui, ó. Tem um babado nele. Ele tá um pouquinho grande ainda, porque ele é tamanho 3 anos, então ele ficou um pouquinho grande, mas eu adorei esse vestido, porque ele é bem a cara do verão. Então, assim, não vai dar pra usar nesse verão, mas no verão do ano que vem, ou quando fizer calor antes. Ele é super molinho, super confortável. E tava na promoção também de R$100,00 por R$70,00. Aí comprei... Deixa eu olhar da minha mãe. Aí comprei essa blusinha aqui, basiquinha, rosa. Não sei se dá pra vocês verem, mas ela tem glitter na blusinha. Ela é rosinha toda de glitter, tamanho 4 anos também. Essas blusinhas eu tenho comprado 4 anos, que a diferença é muito pouca de tamanho pra de 2. Essa tá na promoção de R$50,00 por R$30,00. E por último, pra Giovana, eu comprei esse vestidinho aqui, de lese, amarelinho. Ó, tem esse babadinho aqui na manguinha dele. Tem esses dois lacinhos aqui, ó, dos dois lados. O botão dele é de florzinha, ó. De botões, né? Só fechei um. São vários botões. Esse aqui tem a forma bem grande. Então, o número 2 ficou... Tamanho 2 ficou enorme nela. Então, eu comprei tamanho 1 ano mesmo. Foi R$130,00 porque vestido grande Giovana tem bastante. Ela tava precisando de vestido pra usar agora, assim, de imediato, sabe? Ela tava precisando bastante. Então, eu comprei esse tamanho 1 aninho aqui, tá? Agora vamos pras minhas comprinhas, gente. Combinando com Giovana, com esse vestido amarelo dela, eu comprei esse vestido amarelo aqui pra mim, que eu mostrei lá no vídeo, provando, né? Ó. Ó, tem esse babadinho aqui. Ele tem um forro, né? Porque ele é todo furadinho, ó. Ele é todo furadinho, então ele tem um forro. Bem bonitinho pro dia a dia. Tem esse elástico nas costas. Esse aqui é tamanho M e foi R$120,00. Comprei também mais um vestido. Esse vestido aqui, gente, eu amei. Ele é de alcinha, ó, bem fininha, de amarrar. Aí, assim, na frente. Ó. Ele é midi, ó. Bem... Ele é um midi bem comprido, assim. A parte de trás dele, se você olhar, ó. A parte de trás é um pouquinho maior do que a da frente, ó. Não é muito, não. Um pouquinho maior. E aqui nas costas tem esse elástico, ó. Esse aqui, também tamanho M e foi R$240,00. Ele fica bem bonito no corpo, gente. Eu gostei muito. Ah, e ele tem bolso, ó. Ele tem bolso. Dos dois lados. Gente, esse aqui eu não experimentei lá na hora que eu tava mostrando pra vocês. Porque a hora que eu filmei foi a hora que eu tava com Giovana, que eu peguei a primeira remessa de roupa pra experimentar. E aí eu vi que muita coisa que eu tinha experimentado eu não gostei, ou não ficou bom em mim. E voltei na loja, peguei mais um monte de roupa pra experimentar. E aí, nessa segunda vez, Giovana estava com meu esposo, com meu celular, vendo vídeo no YouTube pra distrair ela. Porque ela já tava cansada. E aí eu não consegui mais mostrar nada pra Giovana das roupas, tá? Essa blusinha aqui... Ó. Ele tem esse tecido tipo uma seda, né? Uma sedinha. A parte de trás é maior, ó, do que da frente. Na frente tem essas miçangas. Achei ela bem bonita. Essa aqui, gente, a que eu experimentei lá no provador era tamanho G. Só que aqui, ó, do lado, eu achei que tava muito cavado. Então, na hora de pagar, eu troquei pela M. Mas eu não cheguei a experimentar a M. Tô até com medo de não dar, mas se não servir eu consigo trocar até na CEA de campus também. Que segunda-feira a gente vai em campus. Hoje é sexta, né? Aí, então, essa aqui é tamanho M. Foi 140 reais. Tinha até um vestido, gente, igual esse aqui. Mas o vestido eu experimentei e não gostei. Aí, peguei esse short aqui. Ó, ele não é colado no corpo, tá, gente? Ele é um short mais soltinho. É bem acinturadinho, mas o restante dele é mais pro soltinho. Short jeans bem basiquinho, que eu tava precisando muito, ó. Ele é mom jeans, tá? Cintura super alta, levemente solto e comprimento curto. É exatamente assim que ele é. Tamanho 38, tá, gente? Não tô usando 40, mas não. Agora eu uso 38. Esse aqui foi 90 reais. Aí, peguei um super parecido com esse. Só que de botão, ó. Esses shorts mom jeans eu acho muito lindos, sabe? São shorts que, apesar de serem curtos, como não é aquele curto e justo, você pode usar pra qualquer lugar. Você bota uma rasteirinha pra ir em algum lugar, uma blusinha. Mais arrumadinha, você fica arrumadinho. Agora, quando é um short muito curto e justo ainda, não fica muito legal, né? Aí, gente, ó. O outro short é esse aqui. Aquele que eu mostrei pra vocês é de zíper. Toda hora eu tô olhando pro lado errado, porque eu geralmente uso o celular ao contrário. Agora a câmera tá pra cá. Aí eu toda hora olho pro lado errado, gente. Desculpa, tá? Ó, aí o outro era de zíper. E esse aqui é de botão, ó. Mesmo estilo daquele. A cor é... A cor é praticamente igual, gente. Ó. Ó. O de botão é um jeans um pouquinho mais claro. Mais claro, praticamente nada, gente. De diferença, tá? Um pouquinho só, mais claro. E mais nada. E é de botão. Aí esse aqui tá dizendo... Esse aqui já tá atrás. Mom também, tá? Mom jeans. É levemente solto e comprimento curto. Exatamente igual o outro. Cintura super alta também. Perfeito no corpo. Gostei bastante. E esse aqui tá na promoção. Ele era tamanho 38, tá? Esse aqui também tava na... Esse tava na promoção de 90 reais, que era o preço do outro, por 50. Então, por isso que eu trouxe esse aqui também. Tava precisando bastante de short. Assim, eu tenho bastante short. Mas... Shorts que eu usava antes da gravidez, que aí eu emagreci e os shorts ficaram enormes em mim. Já estão mais velhinhos, que são shorts mesmo pra usar só dentro de casa. Esses aqui que estão novos, e como eu falei, esses shorts mom jeans ficam muito bonitinhos. Então, dá pra usar assim mais dia a dia. Aí comprei essa blusinha aqui bem basiquinha mesmo, pra ficar em casa, tá? Porque eu estou precisando de blusinha de ficar em casa. A gente usa demais, né? Blusinha de ficar em casa. E eu estou precisando dessas assim, mais de alça. Então, eu comprei essa zinha aqui. Tava na promoção de 30 por 20 reais, tamanho M. Foi a única que eu achei tamanho M, gente. Se não, eu tinha trazido mais. Porque tinha de outras cores. Mas o M, eu acho que é o tamanho da maior parte, né? Da população feminina aqui no Brasil, eu acredito. Então, o tamanho M é o primeiro que sai. Aí tinha PP, tinha P, tinha GG. M e G eram os que saíam mais. Aí comprei esse zinho aqui, essa blusinha também bem basiquinha, lilás. Essa aqui, ela amarra aqui. Então, ela acaba ficando um pouquinho curta. Não chega a ser um cropped, mas é uma blusa curta. Mas pra usar com shortinho altos, assim, igual esses, fica ótimo. Esse aqui, essa também é bem basiquinha. Tava de 36 por 30 reais na promoção. E essas foram as minhas comprinhas. Agora eu vou mostrar as comprinhas do meu esposo, tá? De roupa, gente, ele comprou essa camisa aqui. Ela tem os detalhes, assim, meio de folhas, ó. Azul e verde, bem clarinho. Tá vendo? Bem discreto, assim. De botão na frente. Essa aqui, tamanho P, foi 160 reais. Aí comprou também. Essa aqui, mesmo estilo da anterior, só que estampada, assim, mais de... Tipo um coqueiro, assim, né? Com detalhes em verde e vermelho. Aí essa aqui também, tamanho P, também 160 reais. Aí comprou essa blusa aqui, bem basiquinha, branca. Que blusa branca ele usa bastante. E essa daqui também serve pra ele colocar por baixo dessas camisas, deixar a camisa aberta, enfim. É tamanho P, foi 50 reais. E ele comprou, gente, esse perfume aqui, ó. Lamborghini de 100ml. Não conheço, mas ele testou, eu vou abrir aqui só pra mostrar pra vocês. Ele sentiu o cheiro lá, ele testou dois. E eu senti também o cheiro. Aí ele falou, ó, vê qual dos dois você acha mais cheiroso. Eu gostei mais desse daqui. E aí era esse. Ó, é assim, ó, o frasco. Lá da C&A também, tá? Gente, esse perfume aqui, eu tô sem o preço dele, porque os perfumes da C&A, você tem que comprar separado. Você faz outro pagamento. Então, a gente comprou todas as roupas, pagou, que foi essa nota aqui. E o perfume teve que comprar separado. Então, eu não tô com essa nota dele aqui. Mas, se eu não me engano, foi 160 reais esse perfume. Eu vou deixar escrito aqui o valor certo, porque deve estar por aqui a outra notinha, tá? Mas, então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like pra ajudar o canal. Se inscreva aqui no canal, se você não for inscrito ainda. Ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Compartilha com aquela amiga que gosta de cumprinha. Chama a gente aqui pro canal e deixa um comentário aqui embaixo, tá bom, gente? Obrigada por assistirem até aqui. Obrigada por estarem aqui. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus